E agora vamos falar sobre NoCiclo. Leandro, se apresenta um pouco melhor aí para a galera. A gente vai debater umas perguntinhas aqui. Bora lá, bora lá. Bom, eu sou o Leandro Domingos, Head de NoCiclo, agora aqui da PowerTunning. Ficar por último com essa galera aqui é muito legal, porque assim, é só reforçar o que a gente... Também te amo, Rafa. É só reforçar o que a gente já faz, né? Esses dias a gente estava fazendo um call aqui com um cliente, e aí ele, pô, mas como é que vai funcionar o suporte? Eu falei, cara, é do jeitinho que você tem hoje com o seu SQL Server, a gente vai passar para o... No caso era o MongoDB, né? Mas eu queria destacar também que não é só MongoDB. Eu acho que é bastante legal a gente fazer esse destaque. Digamos aí, os quatro principais bancos, na verdade, o principal banco de cada uma das classes NoCiclo, a gente consegue atender fim a fim. Então, Redis, Cassandra, o MongoDB, New4J, tem alguns novos aí surgindo. Então, tudo que for relacionado ao mundo NoCiclo, a gente vai conseguir também dar o mesmo nível de suporte. Como o Raul falou, ah, Power Alerts e tal, vamos colocar aqui o que a gente já está começando a trabalhar e adaptar essa filosofia toda que a PowerTunning tem nessa questão de NoCiclo. E só um pontinho, também pegando o que o Raul falou, Open Source é diferente de Free, né? E isso a galera tem que entender isso, né? Não é que, ah, mas é Open Source... Não, espera aí, vamos... Vem cá, né? Então, vamos conversar. Mas é basicamente destacar isso. Então, os quatro principais bancos de dados NoCiclo, a gente vai conseguir dar todo esse suporte aí. Repete o nome, por favor, dos quatro principais bancos. Redis ou Redis, aí o pessoal tem vários sotaques. O meu é texano, então é Redis. O Cassandra, o MongoDB e o New4J. Essa classe chave valor, Redis, Column Family com o Cassandra, Document com o MongoDB, New4J na classe de Graph, né? E também a gente tem aí o Cosmos, que circunda e trabalha em todos, digamos, em todas essas classes, também dentro do Microsoft Azure, né? Como a gente já teve o Rafa explicando sobre o Azure. Se você também tiver Cosmos, independente da API que você está utilizando, também a gente consegue oferecer todo esse nível de suporte aí. Show. Então, parecido com o SQL, com o Post e com o Oracle, a gente pode ajudar o cliente com trabalhos pontuais. Ah, meu ambiente está lento. Ah, estou gastando muito numa nuvem A, D, C ou D, consegue me ajudar, etc. E monitorar. Então, são trabalhos pontuais de ajudas, migrações, inclusive eu vou até pedir para você falar sobre isso daqui a pouco. E monitoramento, sobreaviso. Então, se tem aí algum dev ou um cara interno, que talvez não é DBA ainda, que cuida aí do básico, sustenta o ambiente, show de bola, mas caramba, ele está sozinho. Se tem um negócio mais complexo, mais difícil, e ele não trabalha só com isso, ele ter alguém para quem ligar, ter um grupo para chamar, a Power Terno oferece serviços aí para todos os bancos de dados, isso ajuda bastante, tira a preocupação do carinha que está sozinho aí na empresa com a responsabilidade nas costas, beleza? Porque esse cara aqui só vive disso. Exato. E eles conhecerem um pouco mais de coisas complexas do que quem faz de tudo, desenvolve, cuida de infra, e tem que saber um basiquinho de bancos que está espalhado por aí. E é o que eu vejo bastante, Fabrício, essa questão de que, principalmente o NoSQL, que vem com essa facilidade, digamos, entre aspas, de instalação, adoção da tecnologia, quando isso vai para a produção, isso pode se tornar um problema. Então, a gente atua também, desde o suporte, desde a instalação ou da adoção da tecnologia, ou para você que já está rodando e precisa de um turning, alguma coisa desse tipo, em qualquer um desses NoSQL aí. Show de bola. Para fechar, migração de versão, tem nova versão chegando? De Mongo? Tem, tem. Tem a versão 7.0, ela ainda não está em DA, não está aberta ainda, não é para ser utilizada ainda em produção, mas ela já deve entrar agora, no máximo, agosto, setembro. Só que eu tenho visto muitos clientes ainda na última versão que deixou de ter o suporte oficial da Mongo, que é a 4.2. Ela deixou de ter o suporte agora em 1º de maio. Então, é muito importante acompanhar essa evolução, porque, que nem a gente estava brincando, aquele dia no nosso happy hour lá, o pessoal fala, pô, tem um servidor de Mongo que está ligado há cinco anos. Puta, que legal, parabéns. Mas e os pets, e as atualizações? Se você não aplicou, não teve que reiniciar, o que aconteceu? Então, é bem importante a gente acompanhar essa evolução. Então, hoje, a versão mais velha, suportada oficialmente pela MongoDB, a 4.4. A partir da 5, a gente tem uma evolução bastante legal. Isso é falando de Mongo, né? Mas tem uma evolução bastante bacana, que ela descolou a parte de driver e do background do banco. Então, ou seja, eu consigo atualizar a minha infraestrutura, o meu banco de dados, com uma versão acima da 5, sem que eu revise drivers. Isso era um impeditivo bastante grande, por conta de sistemas legados e tal, a gente sabe que tem uma... Bastante... Leva um tempo, né? Para se atualizar tudo isso. Então, se você chegou na 5, você já tem uma vantagem muito grande aí. Então, a gente faz também toda essa parte de migração. Ah, eu estou no Atlas, estou no on-premise, estou em qualquer outro cloud, tem um servidor aqui, a gente consegue fazer tudo isso. Então, se o cliente chegar na empresa dele amanhã e olhar lá, caramba, estou na versão do Mongo menor que a 4.4. Então, não estou mais sendo suportado. Ô, meu Deus, preciso migrar, certo? Exatamente. Comercial arroba portânio.com.br para o Leandro entender como é que está o seu ambiente e começar a debater um projeto de migração com vocês. Justamente. Dica boa? É isso aí. Então, me vem de casa aí para quando você estiver nesse vídeo daqui a 3 meses, vai estar valendo essa dica para você aí também. Show de bola, Leandro. Muito bom. Mongo, no ciclo, na verdade. Eu já falei um podcast que vai sair para vocês em breve. Falei, caramba, eu ouvi um monte de dev falando de no ciclo, no ciclo, no ciclo. E, cara, eu entendi SQL Server, não entendi a no ciclo. Falei, se todo mundo usar no ciclo, todo mundo não, né? Mas crescer bastante, como é que eu vou ficar lá na frente? Acabou que em 2023 estamos aí também com no ciclo e agora nós podemos ajudar todos os gostos. Mais algum comentário, Leandro, da sua parte de no ciclo, próximos passos, futuro? Não, acho que é justamente o que eu comentei. Os próximos passos é a gente trabalhar bastante forte nessa parte do Power Alerts, voltado para o no ciclo. O primeiro, obviamente, que a gente vai colocar é o Mongo, justamente por conta da quantidade de clientes que a gente tem usando o Mongo, mas isso vai se estender e se adaptar de acordo com cada um desses no ciclo, né? Acho que vale a pena também destacar a questão de treinamento, né? Eu já... Se o Dirceu deve, eu não sei nem o que é, qual que é a palavra que eu uso, né? Porque se o Dirceu que produz tanto está devendo, imagina eu. Mas a gente também quer ter essa parte de treinamentos no ciclo também na plataforma. Disponibilizar também, talvez, um treinamento fechado, né? Se você quer treinar a sua equipe, capacitar a sua equipe. Ah, ó, o pessoal aqui já trabalha com o Mongo, com o Redis e tal, mas eu quero ver algum ponto mais específico, a gente também consegue focar nisso, né? Eu acho que é... Você já tem treinamentos prontos, né? Que você já deu vários treinamentos por aí. Exato, exato. A gente não tem um treinamento lá na plataforma gravada, mas se você quer algo interno entre a sua empresa mais fechado, está aqui aberto o canal aí para você já procurar o Leandro, que já treinou grandes empresas por esse Brasil afora, que eu sei.